Eu sou um homem de sorte e venho a agradecer Pela vida que eu tenho Mesmo sem eu merecer Minha vida é só uma festa Brincar e jogar conversa Até o dia amanhecer Quando eu era criança Mamãe me repreendeu Dizendo ao meu filhinho Presente que Deus me deu Viva de felicidade Transporte em humildade E agradeço sempre a Deus Na cidade que nasci Nunca vi lamentação Todo mundo leva vida Cheia de satisfação Trabalhando noite e dia Numa vida de alegria Amigo e muito madame Peço para os meus amigos Que vivam feliz também Agradeço a todo dia O roxo que você tem Brilhe mesmo no escuro Sorria com muito orgulho Da essência que você tem A essência que você tem Peço para os meus amigos Que vivam feliz também Agradeço a todo dia O roxo que você tem Brilhe mesmo no escuro Sorria com muito orgulho Da essência que você tem Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paredões Eu sou um homem de sorte E venho agradecer Pela vida que eu tenho Mesmo sem eu merecer Minha vida é só uma festa Brincar e jogar com essa Até o dia amanhecer Quando eu era a criança Mamãe me reprindei Dizendo ao meu filhinho Pese em ti que Deus me deu Viva de felicidade Transborde em humildade E agradeço a sempre a Deus Peço para os meus amigos Que vivam feliz também Agradeço a todo dia Agradeço a todo dia O roxo que você tem Agradeço a todo dia O roxo que você tem Brilhe mesmo no escuro Sorria com muito orgulho Da essência que você tem À tendência que você tem Peço em mim Peço para os meus amigos Que vivam feliz também Peço para os meus amigos Que vivam feliz também Peço para os meus amigos Que vivam feliz também Da essência que tu tem Grande a nossa senhora de Fátima Assim Ainda ontem chorei de saudade Por não vai a sobrança de você Só sei que me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo surrador Se não for perdi demais Mais, mais uma vez A mão comigo Tem que seja como amigo Prometo manter em Se não for perdi demais Mais, mais uma vez A mão comigo Tem que seja como amigo Prometo manter em si Mais um sol com a qualidade Tem vinho, gravações Tem vinho, gravações O rei dos caridões Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo surrador Se não for perdi demais Faz, mais, mais uma vez A mão comigo Tem que seja como amigo Prometo manter em si Prometo manter em si Se não for perdi demais Faz, mais, mais, mais uma vez A mão comigo Tem que seja como amigo Prometo manter em si Se não for perdi demais Faz, mais, mais uma vez A mão comigo Tem que seja como amigo Prometo manter em si É a navegada diferente Do vaque Toda a navegada é diferente E nada que eu fazia era o suficiente Pra entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Vai aprender Que o novo amor não vai achar Não faça um assim Que vai se arrepender E vai voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum medo E vai querer voltar Eu não te dou nenhum medo Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum medo E vai querer voltar Mais um sol com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredóis E nada que eu fazia era o suficiente E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que o novo amor não vai achar Tão fácil assim Que vai se arrepender Que vai se arrepender Que vai se arrepender E vai Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum medo E vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum medo E vai querer voltar Eu não te dou nenhum medo Pare de beber Pare de chorar Por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora vou sair Me divertir Roubo rolê Quero curtir Chegar de sofrência Agora vai ser parra Todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra maquijada eu vou Outra pegada eu vou Vou descer na boiada Beberia mais Pra maquijada eu vou Outra pegada eu vou E juro de você Eu não vou nem lembrar Pra maquijada eu vou Outra pegada eu vou Vou descer na boiada Beberia mais Pra maquijada eu vou Outra pegada eu vou E juro de você Eu não vou nem lembrar Mais um show com atualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredões Eu pare de sofrer Pare de chorar Por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação Agora vou sair Agora vou sair e me divertir Outro rolê Quero curtir Chega de sofrência Agora vai ser barra Todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra maquijada eu vou Outra pegada eu vou Outra pegada eu vou Vou descer na boiada Pra maquijada eu vou Outra pegada eu vou E juro de você Eu não vou nem lembrar Outra pegada eu vou Outra pegada eu vou Eu não vou nem lembrar Olha pra maquijada eu vou Outra pegada eu vou E juro de você Eu não vou nem lembrar Meu parceiro Macha Noeira Volta a navegar Diferendo Raqueiro Eu não vou nem lembrar Mesmo você me acordei Sonhei você Sonhei você Partindo Essência e vício de morrido Olha, desculpa Nunca ter falado Quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher Na minha vida Depois desse Se fez, atendeu pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar a boca Sente o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Agora Mas tem que ser agora Pra beijar a boca Sente o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Desculpa Desculpa Se eu me acordei Sonhei você Partindo Desculpa 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 Nunca ter falado Quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher Da minha vida Depois desse Pensar Coelho Deu pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar a boca Sente o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sente o perfume do seu amor Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sente o Fazer amor gostoso Tem que ser agora E amanhã pode ser outra história Essa é a composição, minha papai Vai, sina de vaqueira Sou o rei do piseiro Gosto de ostentação Dança a porra colada e levanta o poeirão Segura essa batida Bora, bota pra girar O negócio é diferente Faz as meninas dançar Contra a minha fazenda Vai ter mais fadigado Vai ser putaria mesmo Vou dançar a porra colada Essa é a minha cena É o que o vaqueiro ama É bota a voz no chão E mulher na minha cama As coisas que eu amo E não troco por nada Corro, briga, samba, Rapariga e vaqueira Assim eu levo a vida Eu sou raparigueira Se for a vaqueirão Aqui hoje vai ter piseira As coisas que eu amo E não troco por nada Corro, briga, samba, Rapariga e vaqueira Assim eu levo a vida Eu sou raparigueira Se for a vaqueira Aqui hoje vai ter piseira Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredóis Sou o rei do piseira Gosto de ostentação Dança a porra colada E levanta o poeirão Segura essa batida Bora, bota pra girar Negócio é diferente Que faz assim de nada só Vou pra minha fazenda Vai ter pressa ligada Vai ser putada em abelos Vou usar porra colada Esse é a minha sina É o que o vaqueiro ama É bota a mão no chão E mulher a minha cama As coisas que eu amo E não troco por nada Corro, briga, samba, Rapariga e vaqueira Assim eu levo a vida Eu sou raparigueiro Simbora, vaqueira Aqui hoje vai ter piseira As coisas que eu amo E não troco por nada Corro, briga, samba, Rapariga e vaqueira Assim eu levo a vida Eu sou raparigueiro Simbora, vaqueira Aqui hoje As coisas que eu amo E não troco por nada Corro, briga, samba, Rapariga e vaqueira Assim eu levo a vida Eu sou raparigueiro Simbora, vaqueirama Que hoje vai ter veneno E não confundada Com o rock dessa ponta Rapariga e rock nada Se eu levo a fina Eu sou raparigueiro Simbora, vaqueirama Que hoje vai ter veneno Bota na pegada diferente Vai! Levanta cedo para a luta Que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus Se tá no céu Eu tenho a senha pra correr Em todo canto A humildade e a disciplina Do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha E meu cavalo Já tá pronto Em cima da cena Eu mostro que eu mereço O meu papel Eu vou, eu vou Rolando a vaqueirada Segunda-feira Com certeza eu tô por cá O peço vai uma galera animada Quem gosta de confiar Bota em braço a me esperar O peço vai uma galera animada Quem gosta de confiar Bota em braço a me esperar Eu tô por cá Chega junto pra sentir o seu perfume É minha cena É a forçada Na natureza Mulher do nível Pra queijo No zaneiro desse mundo É minha cena É a forçada Na natureza Eu tenho a senha A certeza Vou dar conta disso tudo Eu vou Eu vou Segunda-feira Com certeza eu tô por cá O peço vai uma galera animada Quem gosta de confiar Bota em braço a me esperar O peço vai uma galera animada Quem gosta de confiar Assim Levanta cedo Fala a boca Que eu tô pronto Eu muito conto Com meu Deus Que tá no céu Eu tenho a senha Pra correr em todo canto Meu galho A disciplina Dos irmãos Que mãe é Deus Eu tenho a senha E meu cavalo já tá pronto E se maracela Eu mostro Que eu mereço Meu troféu Eu vou Eu vou Colar na maquijada Segunda-feira Com certeza eu tô por cá O peço vai uma galera animada Quem gosta de comer Água Tá em braço a me esperar O peço vai uma galera animada Quem gosta de comer Água Tá em braço a me esperar Eu tô perdido Nas covadas Uma morena Vou chegar junto Pra sentir E o seu perfume É minha cena É a força da natureza Mulher bonita Pra queza Dozaquilo Desse mundo É minha cena É a força da natureza Eu tenho a senha Certeza Vou dar conta disso tudo Eu vou Eu vou Vou lá Segunda-feira Com certeza eu tô por cá O peço vai uma galera animada Quem gostar de comer Água Tá em braço a me esperar O peço vai uma galera animada Quem gostar de comer Água Tá em braço a me esperar Eu vou Eu vou Segunda-feira Com certeza eu tô por cá O peço vai uma galera animada Quem gostar de comer Água Tá em braço a me esperar O peço vai uma galera animada Quem gostar de comer Água Tá em braço a me esperar Música 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 Alguém vem ver Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que sentar Já vão ser algo pra mim é isso Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for claro a certo tempo vai dizer Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Bora, Paulinho! Alguém me fez Tô desacredito é que existe amor E no meu coração me surpresou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que sentar Já vão ser amor pra mim é isso Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Me senta me cuidar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Foram o patrocinador Padre Marcos Brito Passa no Eira Pretorio House E seu Alvaro Cagal E alguém me fez Vai! Bora curtir o piseiro Que o negócio tá diferente Vai papai Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro De você Do outro gole na bebida Sem nota Assim Embriagado Desiludido Com som do talo Ouvindo Patrick Quando bate a saudade Vejo a mensagem E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Vontade de ligar Mas sou do que De tudo Na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana Na minha goela Assim Eu já tentei de tudo Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro De você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido Com som do talo Ouvindo Patrick Quando bate a saudade Vejo a mensagem E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Vontade de ligar Mas sou do que De tudo Na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana Na minha goela Deixa eu baixar assim lá Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Vontade de ligar Ouvindo de tudo Na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana Na minha goela É na pegada do raquê Patrick Costa Ele chama na pressão E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você Noutra mesa Acompanhada E esse coração Cachorro apaixonado Por você Poder te levar Bate coração Cachorro Lato coração Lato coração Cachorro Lato coração E lá de coração Cachorro E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você Noutra mesa Acompanhada E esse coração E esse coração Cachorro apaixonado Por você Quando ele te ver Faz assim E lá de coração Cachorro Lato coração Lato coração E lá de coração E lá de coração Cachorro Sobe aquele vão E lá de coração Cachorro Lato coração E lá de coração E lá de coração E lá de coração Cachorro Solta aquele vão Já Já É, rapidez Olha quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou na putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é tomar Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou na putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é tomar Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Catapatada basketball, tá de palhaçada Eu sou na putaria, não tô valendo nada E don't do bataria, tá de palhaçada And don't do bataria D rates Babarиваем Tá de palhaçada, tá de palhaçada, tá de palhaçada Too white, 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 yeah Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da pucaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erratas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da pucaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é dar É uma pesada do rock Que se batem gosta, papai Do like, do like, do like Pra que, pra que Que eu fui abrir o ódio dela no rolê Que eu fui abrir o ódio dela no rolê Prostituto, marabundo, não vale nada Tidigana, apaixonada, recusada Você é a rua, eu e cada Naquela sala, na sala, nada Não há melhor, hoje a gente larga Que quer largar no passo, a noite acordada E na cama apelada, a noite que é varada Esperando pra chegar Quem quer largar no passo, a noite acordada E na cama apelada, a noite que é varada Esperando pra chegar Não dá, hoje eu tô chegando Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada, tava Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada, carraba O chão me senta e bala E pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o ódio dela no rolê Eu fui abrir o ódio dela no rolê Prostituto, lava, pulo, não vale nada Tidigana, apaixonada, recusada Você é a rua, eu e cada Naquela sala, na sala, nada Não há melhor, hoje a gente larga Que quer largar no passo, a noite acordada E na cama apelada, a noite que é varada Esperando pra chegar Quem quer largar no passo, a noite acordada E na cama apelada, a noite que é varada Esperando pra chegar Não dá, hoje eu tô chegando Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada, carraba Tapa, 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 varada, carraba Chama num briseiro diferente, vai Chama na pressão Eita, piseiro diferente, vai Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a condição Falta, vozão, que eu tô viciado Agora que pra nada eu tenho revelado E amorzinho safado Deu chá de cama apelado Brota na minha casa, eu vou te dar o chaveitado Brota na minha casa, eu vou te dar o chaveitado Toa, toa, toma, Toma, vá para o banco Dentro do seu parto, toma, Toma, vá para o banco Dentro do meu forno Toma, toma, vá para o banco Toma revolando Toma, 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 vá para o banco Se liga,ınıncente Toma, toma, vá para o banco Toma, Scott Ah, meu coração se apaixono Por alguém que só me usou E eu pensando que é amor Mas ela só teria condição Falta o mozão e eu tô anunciado Na cama encarregada eu tenho rebolado E a mozinha safada Eu já de cama vendado Brata na minha casa eu vou te dar o chá ventado Brata na minha casa eu vou te dar o chá ventado Oi, toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Oi, toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Oi, toma, toma, vá pro papo Toma revolado Oi, toma, toma, vá pro papo Se liga, dois, dois, dois Bota na pegada do raqueiro 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 Se inscreva no canal. 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 Eu tô aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, Se inscreva no canal. 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 Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor Só cegou quando me sorri Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor Só cegou quando me sorri Olha, não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor Só cegou quando me sorri Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, falou de amor Só cegou quando me sorri Bota na pegada do raqueiro de velho Bota na pegada de velho Assim É na pegada diferente do raqueiro E aí? Não deve sentar Fala pra mim Se vai rolar Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Rodei ação dessa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Eu gosto tirando a roupa Aí Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada do raqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente Eu gosto tirando a roupa Aí cê vai querer Rolver o beijo na boca Cê vai rolar Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada do raqueiro É quem te deixa louca Vora ao incêndio Onde é citar? Fala cá E se vai rolar Que eu tô na vim Sei que já é tarde Eu rodei a cidade, mas você se escondeu Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, eu parto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do lado cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada do raqueiro é que te deixa louca Quando lembrar da gente, eu parto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do lado cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada do raqueiro é que te deixa louca Quando lembrar da gente, eu parto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do lado cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada do raqueiro é que te deixa louca Quando lembrar da gente, eu parto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas Pegada do Raquel é quem te deixa a dor Isso é Patrick Costa Onde é que cê tá? Fala pra mim se vai rolar Todo tempo quando eu ré pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebom Todo tempo quando eu ré pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebom Só fico triste quando o dia amanheço Meu Deus, se eu pudesse acabar a separação E ninguém nota que o nosso amor real é tão assim Todo tempo quando eu ré pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebom E todo tempo quando eu ré pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebom Todo tempo quando eu ré pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebom E todo tempo quando eu ré pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebom O que é isso? Ter de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Assim Embriagado Desiludido Com o som do talo Ouvindo patrinho Quando marcar Vejo as mensagens E Na minha proteção de tela Que toma em cana na minha goela Vontade não E basta bloquear Que tudo na vida dela Só essa proteção de tela Que toma em cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido Com o som do talo Ouvindo patrinho Que Quando bater A saudade Vejo as mensagens E A foto Dela Na minha proteção de tela Que toma em cana na minha goela Vontade de ligar E basta bloquear Que tudo na vida dela Só essa proteção de tela Que toma em cana na minha goela Que toma em cana na minha goela Quando bater a saudade E vejo as mensagens E a foto Dela Na minha proteção de tela Que toma em cana na minha goela Vontade Mas basta bloquear Que tudo na vida dela Só essa proteção de tela Que toma em cana na minha goela Lula 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 Chama na pressão Cé Vicente Belo no teclado, Paulinho na guitarra E Patrick Costa pra você, papai Vai!